Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas e eu tô aqui pra fazer um tema que vem sendo muito pedido aqui no canal, que é sobre os casais LGBT+, nas novelas. Eu segurei um pouquinho justamente pra apostar agora, no mês de junho, porque junho é o mês do orgulho LGBT+. Só que antes de ir pro vídeo, eu quero só avisar que eu limitei aqui a cinco casais pra não ficar muito extenso, não ficar cansativo. Então, vai faltar, sim, outros casais. Por exemplo, Júnior e Zeca, de América, Valéria e Camila, de Órfãos da Terra, e outros casais, tá? Então, se você não ver o seu casal preferido aqui, não tem problema. É só comentar aqui embaixo, porque eu posso fazer uma parte dois com certeza. Bom, mas agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! E esse primeiro casal aqui da lista é a Lika e Samanta, da novela Malhação, Viva a Diferença. Novela, inclusive, que aborda vários temas importantes, várias pessoas deveriam assistir essa novela. E nesse caso, Lika e Samanta formaram o primeiro casal lésbico de verdade em uma Malhação. Eu gosto muito porque a relação das duas foi construída de uma forma muito sutil, delicada, nada pra chamar atenção, causa alvoroço, não foi nada estereotipado, nada disso. Eram duas amigas da escola que foram se aproximando, e conforme isso foi acontecendo, elas viram que elas tinham sentimentos uma pela outra. E um momento bem marcante dessas duas da novela é quando tá tendo uma festa pra divulgar um aplicativo, o Chipou, uma espécie de Tinder da vida, e essas duas dão match. Nessa hora, elas dão um selinho, e por mais que tenha sido uma coisa bem rapidinha, bem sutil mesmo, já foi o suficiente pra causar o maior burburinho na internet, todo mundo shippando, só que não parou por aí, porque depois, mais pra frente na trama, elas se beijam de verdade, um beijo mesmo, e foi o primeiro beijo lésbico em Malhação. Na época, muita gente reclamou que foi uma coisa muito rápida, que teve distinção entre um beijo hétero, e realmente tem distinção sim, porque beijo hétero, você vê aí desde o primeiro capítulo da novela, é uma coisa extremamente comum, toda hora tá ali se agarrando, se beijando, dura um tempão. E aqui foi uma coisa mais contida, mais rápida, mas mesmo assim, se a gente for levar em conta que é Malhação, e tá passando ali em torno de 5 horas da tarde, já é um avanço muito grande, e eu vou colocar um pedacinho dessa cena aqui pra vocês, porque definitivamente quebrou a internet na época. Eu pensei no que a gente conversou, e eu cheguei à conclusão de que eu sou muito mais corajosa do que eu pensava. Você é louca mesmo! E pra alegria da legião de fãs desse casal, as duas terminam a novela juntinhas, namorando. Parece até que a gente tá concorrendo ao prêmio de namorada mais fofa das galáxias. Namorada? Você tem alguma dúvida? Nenhum. Se o amor me chamar, eu vou... E esse segundo casal aqui da lista é, pra mim, o melhor de todos, opinião pessoal. Eu amo esse casal demais, que é a Lutino e Otávio, da novela Orgulho e Paixão. Ao contrário de Malhação, que é uma novela adolescente, bem chin, que se passa na modernidade, Orgulho e Paixão já é completamente oposto, porque a novela se passa em 1910, bem ali no comecinho do século XX. E vamos pensar, se hoje, nos dias atuais, ainda tem muito preconceito com a comunidade LGBT+, imagina lá em 1910. E eu gosto bastante desse casal, porque eles também vão se conhecendo aos poucos, vai tudo se desenvolvendo lentamente. Os personagens não são estereotipados, porque quando falam em gay em novela, na maioria das vezes, o que tá lá mostrando pra gente? É um personagem afeminado, engraçado, chaveirinho de madame, sempre a mesma coisa. Existe sim esse perfil de gay, tá tudo bem, tá ótimo, mas também tem outros perfis. Então eu acho legal ir quebrando todo esse estereótipo. E nesse caso, o Lutino é um mecânico e o Otávio um capitão do exército. E eles já eram amigos, mas começam a se aproximar cada vez mais. Inclusive, o primeiro contato físico que esses dois tiveram, foi quando o Otávio tava fugindo da sua noiva e vai pedir socorro pro Lutino. E quanto mais eles passam tempo juntos, mais eles percebem que o que tem entre eles vai além da amizade. E eles sofrem muito com isso, é muita incerteza, muita insegurança. E o Lutino, por exemplo, além de ter que lidar com todas as questões pessoais de autoaceitação, ele também tem que lidar com o preconceito do pai, que é um cara completamente homofóbico, com mente fechada. Mas a sorte é que ele tem apoio, tem o apoio do irmão, tem apoio da amiga. E mesmo com todos esses conflitos, esses dois protagonizaram o primeiro beijo gay em uma novela das seis. Foi uma cena simplesmente impecável. E sério, nem preciso dizer a importância que é uma coisa dessa. Um beijo gay em uma novela das seis. Olha só que coisa maravilhosa. Mas o que eu vou fazer quando você voltar pro quartel e a angústia apertar de novo? Pense em dar um mergulho naquela cachoeira que você adora. Pense no dia em que você veio aqui pela primeira vez. Fugindo da Lídia. Mas a gente já se conhecia. Mas você nunca havia me tocado antes. Foi rápido, mas eu senti. Sentiu o quê? Sentiu uma eletricidade que foi direto pro coração. E também, pra alegria dos fãs do casal, eles terminaram a novela juntos. Lá no final da trama, o Otávio pede Lutino em casamento. Entre aspas, porque na verdade ele convida ele pra ser seu vizinho. Os dois morando um do lado do outro. É uma maneira, né, de evitar todo o preconceito da sociedade naquela época. Mas mesmo assim, tá valendo. O importante é que eles terminaram a novela juntos e felizes. E esse próximo casal aqui da lista aconteceu na novela Amor à Vida. E claro que eu tô falando do Félix e do Nico. Se eu faço um vídeo desse e não coloco esses dois na parte 1, eu sou crucificado aqui nos comentários. Então claro que eu tô falando desses dois. E só pra dar uma leve contextualizada, o Félix vivia em um casamento arranjado com a Edith. Que quem arranjou foi o pai dele, um homem completamente homofóbico, preconceituoso, mente fechada. Já o Nico vivia em um relacionamento conturbado com o outro homem, o Heron. E o Félix e o Nico se aproximam, vão se conhecendo cada vez mais, acabam se apaixonando. E no final das contas, eles terminam a novela juntos. Eles formaram uma família. O Félix também tá cuidando do pai dele, que tá de cadeira de rodas, tá cego. E essa parte final da novela, onde mostra a família dos dois, todo mundo feliz, é um momento muito importante, porque marca o primeiro beijo LGBT+, em uma novela da Globo. E também o primeiro beijo entre dois homens, da TV aberta. Lembrando que isso era pra ter acontecido lá na novela América, entre os personagens do Júnior e do Zeca. Os atores chegaram até a gravar a cena, mas no final das contas, isso foi censurado e acabou não indo pro ar. Inclusive, eu já até comentei sobre isso aqui, ó, no vídeo de piores finais de novela, porque a América decepcionou muito com isso. Mas enfim, agora eu vou colocar aqui pra vocês esse momento tão marcante da novela, que é o beijo do Nico e do Félix. Tem que trabalhar. E aí, meu amor? Fica mais um pouquinho. Eu vou ficar o dia todo pensando em você, tá? Você mudou a minha vida. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você, caneirinha. E esse penúltimo casal aqui da lista também é conhecido como uma das pouquíssimas coisas que prestaram lá na novela Em Família. Claro que eu tô falando da Marina e da Clara. E vamos dar uma leve contextualizada aqui. A Clara era uma mulher comum que vivia ao lado do seu marido, do seu filho. E ela amava tudo isso. Ela amava a vidinha que ela tinha, amava o marido dela. Só que a sua vida sofre uma reviravolta muito grande a partir do momento que ela conhece a fotógrafa Marina, que se apaixonou pela Clara à primeira vista. Ela não desiste dela, começa a conversar com ela, fazer um monte de coisa pra agradar. E no meio de tudo isso, a Clara percebe que é, na verdade, bissexual. Porque ela ama o marido dela, mas também começa a sentir atração pela Marina. E por mais que a Clara tenha vontade de se jogar pra viver esse romance com a Marina, ela acaba ficando impedida, porque o Cadu, que é o marido dela, sofre do coração, tem que passar por um transplante. Então fica ali toda aquela confusão, um triângulo amoroso, os fãs das duas sofrendo porque elas não ficavam juntas. Mas no final das contas, o Cadu e a Clara se separam e a Clara resolve se jogar de vez, de cabeça, pra viver esse romance com a Marina. E essas duas se casam, tem uma festa de casamento linda, elas estão lindas, as duas de noiva, é uma cena maravilhosa. E também rolou beijo aqui. Vou colocar um pedacinho da cena pra vocês. Clara Fernandes, aceita casar de livre e espontânea vontade com Marina Meirelles? Sim. Marina Meirelles, aceita casar de livre e espontânea vontade com Clara Fernandes? Sim. Eu, em nome da lei, as declaro casadas. E eu termino esse vídeo falando da Rafaela e da Clara, da novela Mulheres Apaixonadas, que inclusive foi o maior comentário em esses tempos, já que a novela tava passando no viva. Mas vale lembrar que Mulheres Apaixonadas é, na verdade, de 2003. E se nos dias de hoje ainda tem distinção na TV, geralmente os beijos são mais contidos, uma coisa mais rápida, ou cenas sugeridas, lá em 2003 era ainda pior. Aqui, basicamente, nem teve beijo. Mas, mesmo assim, vale a pena a gente relembrar esse casal. Essas duas são namoradas, embora nunca tenha ficado 100% explícito isso. E elas têm que lidar com todo o preconceito que elas sofrem. Preconceito principalmente da mãe da Clara, que não aceita de jeito nenhum um romance entre as duas. Acha que isso tem cura, que é um desvio, que não é normal, que é uma aberração. Sério, dá muita raiva assistir as cenas da mãe da Clara. E, ao mesmo tempo, tristeza, né? Porque até hoje tem gente que pensa assim. Você não quer conversar. Você quer dar ordem, estabelecer regras. Regras de boa conduta. E de decência. Eu tô tomando café da manhã, senhora aceita? Pode parar com esse comportamento de boa moça, que você não é nenhuma das duas coisas. Nem boa, nem moça. E, claro, também tem o preconceito da Paulinha, lá na escola, porque o menino insuportável, meu Deus do céu. Já estão sabendo da novidade? Será montada, aqui na escola, a primeira versão gay de Romeu e Julieta. E por mais que tivesse vários empecilhos, por exemplo, a mãe da Clara já tentou comprar a Rafaela pra se afastar da filha dela, já cortou o cartão de crédito, mesada da Clara, enfim, tudo isso, as duas sempre continuavam juntas. E lembra que eu falei que praticamente não teve beijo entre essas duas? Então, porque teve sim, lá no final da novela, foi um selinho, uma coisa bem sutil, bem rápida, só que, na verdade, não representava o romance entre as duas. Era só uma peça de teatro de Romeu e Julieta. Mas, mesmo assim, as duas deram esse selinho, e eu vou colocar aqui pra vocês um pedacinho da cena. Mas foi esse vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, é só clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e se quiser uma parte 2, fica à vontade pra comentar a sua sugestão aqui embaixo. Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá!